Acorde, mano, todo dia, sai mosquito, acorde todo dia cedo, mano, com pensamentos bons, velho, enche sua cabeça de pensamentos bons, mano, tá ligado? Tipo, tudo que você for fazer, mano, você vai ser diferenciado, mano, eu vou chegar lá no meu chefe, lá, mano, pra pedir um aumento pra ele, eu vou chegar nas ideias, eu vou estudar, mano, pra passar naquela prova que eu quero passar, tá ligado? Eu vou estudar, eu vou fazer acontecer, nada é sorte na vida, mano, é uma coisa que eu aprendi, eu acho que é isso, cara, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, mano, que eu aprendi com o meu canal naqueles tempos atrás que eu sofria, sabe? Hoje em dia eu vejo de outra forma, mano, são um milhão de oportunidades, mano, que a gente tem na vida e às vezes a gente fica ali, ó, perdendo o nosso tempo precioso. Hoje em dia eu tento focar a minha atenção o máximo nas coisas que eu sei que vão dar certo, quem me conhece vê a diferença já, mano. E eu acho que a gente não precisa provar nada pra ninguém, não, mano, igual o ditado fala e a realidade, mano, a gente vê um fracassado de longe, mano. Não é financeiro, não é, sabe, é só de você enxergar, mano, você já vê, mano, aquela pessoa sem luz, aquela pessoa, assim, apagada. E é isso, cara, eu acho que às vezes, mano, eu sei que às vezes você tem um parente que vai contra, você tem uma família que às vezes não apoia, mano, mas você sabe que você tem que entender, mano, que a vida é uma só, velho, é uma chance que você tem, mano, e você tá perdendo tempo, cara, você tá perdendo tempo, às vezes você tem talento, mano, você sabe do assunto, você sabe gravar um vídeo, você sabe, é, você nasceu pra ser uma pessoa diferenciada, mano, só que você fica ali vivendo uma vida que não é sua, mano, por isso que você é triste às vezes, mano, eu entendo, acho que muitos amigos meus eu entendo, mano, o lado assim, só que eu vejo por outro lado, mano, eu tô correndo atrás do meu sonho, cara, eu tô correndo atrás do meu sonho, pode falar o que for de mim, mano, entendeu? Igual eu falei pra minha mãe, mano, falei, porra, mãe, da molecada da minha idade, mano, eu sou o único, sabe, que não casou, que não tem filho, que ainda tá de boa, só que é igual eu falei, mano, eu acho assim, mano, que tudo é pra você aprender, tá ligado, mano? Eu quero até meus 30 anos, mano, eu quero chegar ao máximo da minha performance, sabe, mano, tipo, eu quero evoluir meu canal, quero chegar a mil inscritos no meu canal, quero ter um shape competitivo pra eu poder começar a competir, que é meu grande sonho, e eu acho que a meta da vida é isso aí, cara, vamos parar de reclamar, mano, vamos acordar com o quanto a visão, mano. Às vezes você tá 10 anos nessa vida, mano, nesse pensamento, você não consegue mudar, eu mesmo falo por experiência própria, mano, eu tive que criar meu canal, eu tive que mudar a minha vida pra mim poder enxergar a vida diferente, mano, tá ligado? Às vezes você fica pensando naquela mina, mano, que te largou, aquela mina já que tá na cama com outro homem, cara, e você não consegue evoluir, mano, você fica estagnado, mano, todo emprego que você vai dar errado, todo lugar que você vai dar errado, e é isso, mano, tá ligado? Você tem que virar a chave do foda-se na sua vida, mano, igual eu fiz, tá ligado? Enxergar a vida de outra forma, mano. Ah, Deus me deu uma nova chance hoje, quando você acorda da cama lá, mano, você já agradece, mano, eu falo, porra, mano, Deus me deu uma nova chance, eu vou pra cima, e quem vive de passado, irmão, já tá 10 anos atrás, mano, você tem que viver o hoje, mano, se você fazer o hoje bem feito, você vai ter um futuro melhor, mano, agora se você ficar aí dando desculpa aí, achando que só você é culpado, que ninguém é seu amigo, cara, não vai ter sucesso na vida, mano, esqueça esse negócio dos outros te aplaudir, mano, tá ligado? Esse negócio aí é coisa de... não acrescenta nada na vida, mano, você tem que fazer pro seu interior, mano, se você gostar do que você tá fazendo, mano, é isso que importa, cara, às vezes você vai passar anos na sua vida fazendo o que você não gosta, pensando o que vão pensar de você, mano, tira isso da sua cabeça, tá ligado, mano? Vai pra cima, irmão, você é diferente, mano, você nasceu pra ser alguém na vida, Deus, ele manda todo dia isso na sua... ele manda todo dia isso assim, ó, como um raio na sua vida, cara, só que você tem que ter coragem, mano, eu acho que a única coisa que muda um ser humano pro outro é a coragem, mano, tá ligado? Eu vejo muitos amigos, mano, que dava risada de mim, pá, hoje em dia a gente tá crescendo, os caras já começam a respeitar, tá ligado? Porque eles nunca vão ter essa coragem, mano, de pegar, falar, mostrar a realidade, mano, tá ligado? Nós é desse jeito mesmo, e se um dia, mano, a gente ficar famoso, a gente vai ser a mesma pessoa, entendeu, mano? Porque não é a fama, velho, é igual eu falei, mano, é o que eu tenho vontade de fazer, mano, o que eu tenho vontade de fazer é o que importa na minha vida, mano. Se você tá feliz com a vida que você tem, mano, então respeita a minha vontade, entendeu? Se eu quero ser uma pessoa melhor. Então é isso aí, mano, deixa o like aí, mano, fortalece bastante o canal, ficamos ontem sem gravar, mas hoje estamos vindo a todo vapor, vontade de vencer. E é igual eu falei, mano, não adianta falar que é trabalhador, não, tem que ter vontade de vencer. Que como você quer estar daqui 10 anos, como você quer estar daqui 20 anos, tá ligado? Às vezes você tá ligando pra essas pessoas aí, mano, que te tesoura, que daqui 10 anos nem vai estar na sua vida, tá ligado? E você tá empacando, mano, você tá deixando de evoluir. Então é isso, mano, domingão, papo de progresso, tamo junto. Quem não é inscrito, inscreva no canal, mano, eu vou tentar me superar esse ano, mano. Esse ano vai ser um ano que eu vou tentar me superar, eu quero começar a estudar, eu quero mudar de vida, cara. Eu quero ser uma pessoa foda, mano. E Deus já acreditou no meu sonho, mano. Você não precisa acreditar, tá ligado? Mas se você acompanha a saga e gosta de mim, do meu irmão, do Kainan, deixa o like aí pra mim saber, mano. Tamo junto, Deus abençoe a sua vida. Que esse ano, mano, você prospere. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos prosperando. Até as pessoas que eu não gosto, eu fico feliz. E é isso aí, mano. Deixa o like, vamos prosperar, vamos parar de dar desculpa e vamos evoluir, cara. Tamo junto, KLViraTV na voz. Manda um salve aí pros meus internautas e até a próxima, mano. É nóis.